Segura aí, meu povo! Chegou a hora! Imagina o carnaval! Imagine a festa! Ai, o nego não presta, gente. Maravilhoso. O anão de frango, gente! Que anjo! Que doce esse homem! Um mini-homem incrível. Ah, Fabiano! Quarta-feira de cinzas. O que tem pra fazer hoje? Vou te mostrar, Fabiano. Oi, Fabiano. Não vai ter nada, meu anjo. Quarta-feira de cinzas, as pessoas não saem, estão acabadas, estão grávidas. Teus pais também, né? Tua mãe. Caquética e peluda. Peluda, amor. Eu? Falei isso? Primeiro fala baixo que você deve ser seu pai, tá? E eu que estou agora improvisando fantasia por causa do seu comentáriozinho cretino. Eu acho isso uma sacanagem comigo e uma brama. Todo mundo pode ser o que quiser no carnaval. Solta a franga, meu filho. Ninguém vai saber que é verdade. No seu caso, vai que você usa calcinha. Mas assim, é o Fabiano que está falando? Tia Carmen? Tá bom, Fabiano, olha só. Eu garanto a night hoje, tá? Eu garanto. A gente vai hoje para o melhor lugar de todos os lugares que podem existir. Tá, beijo. Você cuida, viu? Sacanagem. Às vezes, sacanagem. Tá bom, beijo. E agora, gente? Ela lascou. Mas vamos lá. Nós vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beba com moderação.